Olá pessoal, o dia seguinte, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, eu te falar, eu pensei que os problemas eram só no Aikido, não são não, no ninjutsu também estou vendo umas coisas bem complicadinhas, não estou falando mal da arte, porque as pessoas torcem as coisas, gente ignorante do Aikido, já falou que eu falo mal do Aikido, não, não, não falo mal do Aikido, é ele que não sabe se... é assim, é fácil, quando a pessoa quer te detonar, ela deturba o que você fala, né, então é um japonês aí falou, um japonês do ninjutsu inclusive, tá, não do meu grupo, do outro grupo, eu tive uns problemas no clube dele, aliás problemas com o pessoal do Aikido, que foi aquele primeiro sensei, né, que deu em cima de mim na aula, e aí eu discuti, né, eu fui reclamar com o clube, esse japonês que é do ninjutsu, ele é do clube, tá, e aí ele tomou partido do professor, tá, das coisas erradas e inverteu, tá, então assim, ele é do ninjutsu, inclusive, é uma pessoa baixa, tá, baixa, sem ética, é, então assim, não estou falando mal da arte, não, de jeito nenhum, eu sei a diferença, é que é muito fácil, né, quantas pessoas querem, é, querem desvirtuar o que você fala, fala, né, ou querem deformar o que você fala, elas invertem as coisas, né, e jogam as outras pessoas contra você, é assim que funciona, gente, é, o mundo marcial é difícil, é complicado, não é só no Aikido, né, eu tô vendo coisas complicadas, né, já vi na capoeira, quando eu fiz, agora tô falando no ninjutsu, né, é, ontem aconteceu uma coisa que acontece, não, imagina, que novidade, ver um marcial machista me detonando, né, que novidade, só que esse é do ninjutsu, é o senhor ego inflado do ninjutsu, aquele que se acha a reencarnação dos ninjas, ele se acha a reencarnação dos ninjas, mas, ai gente, cara, é ridículo, ele é ali, completamente lunático, ele é, já me falaram que ele é lunático, ele montou lá uns negócios, um acervo, mas já acha até legal aquele acervo que ele montou, eu só não sei, eu só não sei a procedência, né, daquelas coisas que ele, que ele arrumou, e eu também, ele escreve, né, sobre, sobre os ninjas, só que ele não dá fonte, é estranho, entendeu, não tem fonte, então, se não tem fonte, não tem credibilidade, né, porque ele não é historiador, né, ele não é historiador, então, não tem credibilidade, o que ele escreve, outro dia ele escreveu dos amuletos, que tinha um sangue dentro, uma coisa que eu nunca li em lugar nenhum, eu não sei de onde ele tirou aquilo, ele não dá fonte, tá, então, aí, eu até vim acompanhando, eu até achava que ele era uma pessoa decente, ontem eu realmente vi que ele, que o que falam dele é verdade, ele é o ego, é o ego inflado, eu vi um texto dele, né, ele escrevendo, o que as pessoas acham que ele, chamam ele de mestre, o que ele acha legal, né, o que ele se acha, então, bom, é, deixa eu falar o que eu tô entendendo sobre o ninjutsu, que eu tô estudando, tá, eu estudo por conta, é o meu caminho é solitário e eu não confio em ninguém, tá, tá bom, é isso, eu estudo em livros, tá, livros, documentos, coisas, não em pessoal do ninjutsu, tá, nem instituições, não é nada disso, né, é, é porque eu sou historiadora, né, então, meu estudo é sério, não é, amadora, é, pessoal da arte comercial, é, eles não têm, né, conhecimento em história, e não sabem, né, como mexe da metodologia, da metodologia, né, do historiador, então, assim, eles acham que é pegar em qualquer coisa e jogar em qualquer coisa ali, né, não é assim, então, é, e aí ele pegou, eu coloquei um apontamento, tá, perguntei pra ele quando ele ia escrever sobre as mulheres ninjas, né, as mulheres no ninjutsu, ele não gostou, eu percebi que ele não gostou porque ele partiu pro ataque, quando a pessoa não gosta, quando você, você desarma uma pessoa, ou quando você fala alguma coisa que incomoda a pessoa, tem gente que parte pro ataque, né, ele partiu pro ataque, então, ele resolveu atacar, atacar o meu trabalho, meu canal, meu blog, coisa normal, né, de um cara machista mesmo, marcial, é, ele é do ninjutsu, tá, é o machista do ninjutsu, e ego também, inflado, né, porque o cara deve pensar assim, nossa, quem é essa, né, que tá aparecendo, que tem um canal, um blog, né, é, quando começa a aparecer muito, é, os marciais, sim, ficam incomodados, de todas as artes marciais, tá, daquidô, ninjutsu, todas, eles se incomodam, né, é, a gente tem culpa, né, a gente não tem culpa que a gente faz um trabalho verdadeiro, né, então, Bom, gente, então, é difícil, viu, realmente, é assim, né, o país machista é desse jeito, né, o mundo marcial é super machista, o país é machista, é assim, quando você é uma mulher falando um monte de verdade, falando que o mundo marcial é machista, que os seis são machistas, que todo mundo é machista, é óbvio, né, que as pessoas vão se incomodar, é quando você fala verdades, né, as pessoas se incomodam, né, é, as pessoas que se incomodam, geralmente, são realmente as que tem culpa no cartório, né, na verdade. Então, é isso, gente, realmente, né, uma vez uma pessoa do Aikido, né, até eu fiquei bem incomodada com o que ele falou, eu achei que ele não deveria ter falado isso, né, ele falou assim, é, você desperta a raiva das pessoas, não, gente, paciência, né, a verdade, né, a verdade, eu tô contando só o que aconteceu comigo, né, então, é só isso, entendeu, eu acho que eu tenho o direito, né, de contar o que aconteceu comigo no mundo marcial, se eu tô contando o que eu vejo, entendeu, o que eu vi, o que eu já vivi, então, assim, se a pessoa não quer, a pessoa não lê, entendeu, eu vou continuar com o meu trabalho, gosta, gosta, não gosta, não gosta, eu tenho meus amigos, sabe, tem as pessoas que realmente gostam de mim, gostam de mim, né, as pessoas que não gostam, não gostam, faz diferença pra mim, entendeu, faz a menor diferença, é, realmente, as pessoas se incomodam, tem várias inimizades, portas fechadas pra mim, né, eu falo a verdade, né, as pessoas se incomodam quando uma mulher fala, quando um homem fala, todo mundo acha legal, né, ele pode falar as maiores bobagens, né, as maiores que todo mundo acha legal, quando uma mulher fala, todo mundo fica em cima, perseguindo, então, é, é complicado, né, mas faz parte, né, gente, faz parte, o mundo machista, assim, as coisas funcionam, né, ai, então, é isso, não é o primeiro homem, né, marcial, que se acha no direito de dar pitacos e opiniões no meu trabalho, porque eu respondi pra ele o seguinte, eu não conheço ele, eu tinha até uma visão boa dele, porque ele montou uns negócios lá, de ninja, eu tinha até uma visão boa dele, mas eu não conheço ele, não conheço o trabalho dele, eu não, ele não me conhece, não conhece meu trabalho, não conhece a minha trajetória, e outra coisa, eu não perguntei, eu não pedi opinião pra ele, tá, eu não perguntei o que ele acha, não, do meu trabalho, tá, então, eu acho, eu respondi isso pra ele, eu acho que a gente só fala o que a gente pensa do trabalho do outro, quando a pessoa pergunta pra você, tá, porque eu poderia falar que eu acho ele um lunático, eu acho ele um lunático, né, e e de fato eu acho, né, eu acho ele lunático, aí depois já me falaram umas coisas dele aí, não sou só eu que acho isso dele, entendeu, então eu poderia falar isso pra ele, mas não falei, né, apesar do trabalho que ele faz e tal, ele escreve coisas, ele não dá as fontes, né, das coisas que ele escreve, sobre os ninjas, sobre o ninjutsu, ele não dá as fontes, ele não cita, né, ele não é historiador, né, então assim, você vai encontrar nas artes marciais muita gente amadora, fazendo coisas, né, escrevendo coisas, se sentindo dono da história, dono da história, né, ele é o legítimo, ele sabe, né, só que ele escreve, ele não dá a fonte, ele não é historiador, ele não tem formação pra isso, né, ele é só um professor de artes marciais, ele é um professor de artes marciais, que lê, que estuda, tudo bem, legal, mas ele não é historiador, né, existem métodos, né, pra você escrever sobre história, pra você pesquisar história, existe, né, o jeito de você lidar com as fontes, bom, eu gosto de coisa séria, né, então assim, eu leio coisas, que senseis, mestres, ele se diz mestre, né, eu não considero ele mestre, eu acho que ele nem sabe o que é budô, bom, mas assim, então assim, você vai encontrar, gente, assim, todas as artes marciais, né, e todas, eu tô, eu tenho, eu sinto muita dificuldade de encontrar professores sérios, assim, sabe, realmente, eu sinto, 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 sim, eu acho meio complicado o mundo marcial, assim, sabe, eu acho que falta seriedade no mundo marcial, é muito amadorismo, é muito sensei se achando dono da história, né, o cara não tem formação nenhuma, a história, ele não sabe nem lidar, né, com os documentos, não, né, ele começa a escrever, então, por exemplo, esse cara escreveu de amuleto, com sangue, que os ninjas usavam, então, onde ele tirou isso? Eu nunca li isso em lugar nenhum, tá, pra mim isso é uma invenção, né, a partir do momento que ele escreve uma coisa, que ele não dá fonte, não é uma fonte consistente, né, ele assina, é, eu acho discutível, tá, discutível, eu nunca li isso em lugar nenhum, né, que eles usavam amuleto, isso aí não dá pra saber, né, porque não existe documentação, não existe registro sobre os ninjas, né, existem pessoas, existem historiadores, que questionam, se os ninjas realmente existiram, tá, é sério, existem, existem, existe uma linha, né, historiadores, e eles comprovam, eles acham que os ninjas não existiram, foi uma invenção, eram lendas, então, é polêmico, né, a história dos ninjas, é bem polêmica, entendeu, existem várias linhas, né, então, existem muitas críticas, né, em relação aos ninjas, aos ninjutsu, ao ninjutsu, então, é isso, gente, eu acho que a gente tem que formar a nossa própria visão das coisas, outra coisa interessante, que eu acho contraditório, no ninjutsu, e no aikido, é interessante que essas duas artes, elas se encontram em algumas coisas, sabe, eu acho que isso é um fenômeno da arte marcial japonesa oriental, tá, é um fenômeno, né, essa coisa da submissão, né, ao mesc, ao sensei, né, ao, é, eles, eles têm uma preguiça, né, para pensar, não, mas é uma coisa mesmo da cultura japonesa, né, que foi mal absorvida pelo ocidental, mas é, essa submissão é uma coisa da cultura japonesa, que veio para o Brasil, nas artes marciais japonesas, então, então é o seguinte, no aikido, eu via que tinha o seis seisismo, tá, seis seisismo é o quê? O cara, o praticante de aikido, ele, pensa com a cabeça do sensei, o que o sensei falar para ele, ele faz, se o sensei falar para ele se matar, ele se mata, tá, é sério, tem algumas, muitas pessoas no aikido, são assim, entendeu, teve gente que não me deu uma entrevista, porque o sensei não deixou, sério, estou contando, então, gente, a coisa complicou, né, é, é, tudo começou, né, quando eu, expus, no grupo, de ninjutsu, porque eu acho que as pessoas tem que pensar com as suas próprias cabeças, né, eles, é, porque é o seguinte, no aikido, o pessoal, pensa com a cabeça do sensei, no ninjutsu, o pessoal, pensa com a cabeça do soque, tá, é, só mudou o nome, né, o nome das pessoas, né, então, eu questionei isso, o pessoal do grupo não gostou, se incomodou com os meus questionamentos, eu disse, é claro, cada um pensa com a cabeça que quiser, se quiser pensar com a cabeça do alho, eu coloquei isso, eles não gostaram, né, falei, bom, gente, se vocês quiserem pensar com a cabeça do alho, tudo bem, tá, aí, e eu estava brincando, eles vivem brincando, né, aí, quando você brinca com eles, eles não gostam, né, o cara que se incomodou com a minha colocação, é um cara que vive fazendo piadinha, né, vive brincando, fazendo piadinha, aí, quando a brincadeira foi com ele, ele não gostou, aí, eles se incomodaram, eu acho que ele colocou, colocou uma coisa meio, eu acho que ele foi indelicado, deselegante, né, com o que ele colocou, eu saí do grupo, só isso, né, eu acho que todo mundo realmente pensa, eu penso com a minha cabeça, né, eu não penso com a cabeça do sensei, nem com a cabeça do soque, tá, respeito, respeito, né, mas eu penso com a minha cabeça, né, eu acho que, inclusive, a filosofia do Ninjutsu, eu li, eu li o livro, o livro que eu li sobre o Ninjutsu, que, inclusive, é um cara que não é historiador, mas ele pesquisa, viu umas documentações lá, é claro que, qualquer livro que eu leia, de arte marcial, eu vou questionar, tá, eu vou, eu não vou acreditar piamente, né, no que a pessoa escreve, eu sou historiadora, né, então, eu não vou, claro, é uma versão, né, a versão que ele está dando, eu acredito, então eu teria que ver os documentos, né, documentação, né, e, então, é, tudo é muito relativo, né, tudo que você lê é muito relativo, né, é, mas o cara fala isso, esse cara, bem interessante, esse cara, esse cara que escreveu esse livro, né, que eu li sobre o Ninjutsu, os ninjas, contando a história dos ninjas e do Ninjutsu, ele escreve isso, ele escreve que o verdadeiro professor, eu não vou chamar de mestre, tá, porque mestre sou eu, né, cada um é seu mestre, eu chamo ninguém de mestre, tá, é, eu nunca chamei, nunca chamei, não chamo isso, né, é, acho que é muito, né, dar esse título para uma pessoa mestre, acho muito, né, então, e a pessoa se considerar mestre também, acho que essa, ela se acha achar muito arrogante, muito acima de todo mundo, né, então no Ninjutsu, a filosofia também é, né, do budô, de você desenvolver seu próprio pensamento, sua própria reflexão sobre as coisas, só que, é o que eu falei, a pessoa, existe toda uma coisa que se criou, né, nas artes marciais japonesas, que as pessoas incorporam, né, as pessoas não estudam, não leem, não realmente, não colocam em prática o que estudam, então elas criam essa idolatria, né, ao sensei, ou ao soke, no caso do Ninjutsu, o cara não pensa com a própria cabeça, né, ele pensa com a cabeça do soke, então tá bom, pensa com a cabeça que ele quiser, eu saí do grupo, porque eu digo, gente, eu quero fazer, né, eu quero, se eu sair de todos os dojos que eu, ver coisas, né, eu não fico em dojo nenhum, né, então, tem que ficar, é assim, é assim, né, só que eu vou ficar pela técnica, né, pela técnica, pela evolução, eu quero fazer, eu quero talvez criar uma arte marcial diferente, eu não sei, eu quero fazer algo diferente, porque eu acho que não tá legal do jeito que tá, né, as coisas que eu vejo, as artes marcials não tá legal, eu quero criar uma coisa, né, uma outra coisa, né, com a filosofia do budô mesmo, né, com a filosofia do budô, eu acho muito difícil se praticar o budô hoje em dia, né, na sociedade que a gente vive, eu acho praticamente impossível, né, com a concepção que as pessoas têm, né, com essa deformação, né, que as pessoas têm, com essa submissão, a pessoa não pode desenvolver budô, quando ela é submissa, e ela pensa com a cabeça do outro, né, cabeça do sensei, cabeça do soque, consegue desenvolver budô nenhum, né, o budô é pra uma pessoa independente, né, que tem sua própria reflexão sobre as coisas, né, que forma o seu próprio pensamento, então assim, eu penso com a minha cabeça, tá, eu não penso com a cabeça de, da instituição, grupo, né, do soque, do sensei, eu penso com a minha própria cabeça, né, eu acho que tem que ser assim.